Então, olá meninas e meninas que me acompanham todo dia, não é mentira, toda semana aqui no canal, estou de volta, eu sou a Adela Araújo, para quem não me conhece, muito prazer, e voltei, voltei para terminar a história que eu estava contando, né, eu ia contar tudo em um vídeo só, só que o vídeo ficou enorme, então para não alcançar a beleza auditiva de vocês, eu voltei aqui para terminar a história, tá? Quem não viu o outro vídeo, passa lá, eu vou deixar por aqui, sei lá, em algum canto, o link do vídeo e passa lá para vocês pegarem a história do comecinho. Bom, depois do choque que eu tive lá na casa, no meu parceiro, a maioria do tempo lá, na verdade, todo o tempo eu passei nesse apartamento, nesse bairro, o ex-marido me falou, né, toda a história que o pai dele tinha deixado um apartamento para a família e tal, não sei o que, e se... E se nós fôssemos morar no Egito, era nesse apartamento que nós iríamos morar, né, se, porque desde sempre os planos dele eram sair do Egito, mas é claro que ele não ia me dizer assim, então ele caiu, né? E aí ele me levou para conhecer esse apartamento. Fomos nós. Eu não lembro o nome do local, eu não lembro, eu só lembro que de carro do Cairo, que era onde a mãe dele morava, para esse local, era um pouquinho distante, acho que dava quase uma hora de ir de carro, era meio distante o negócio, não lembro o nome do lugar. Mas o fato é que era uma... eu não sei se era uma cidade ou se era uma extensão do Cairo, eu não sei, porque como o Cairo é muito grande, eu não tenho muita noção de até onde é bairro, até onde é cidade, enfim. Eu só sei que era um local que estava sendo construído há pouco. Então, assim, primeiro, não tinha nada de turístico por perto, nada, 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 a população era 300 mil por cento nativo egípcio, já começava daí. E assim, por ser um bairro, uma cidade, não sei, que estava começando agora, então as ruas eram no barro, não era calçada. Então, tinha muita... eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada, tá? Vamos lá, bora lá ver as fotos. Então, como vocês viram aí, era tudo muito assim, muito inicial, estava começando a construir agora. Vários prédios, mas tudo, tudo que estava começando, sabe? As ruas não eram muito bonitas, não eram asfaltadas, era distante das coisas lá e tal. E o prédio que o pai dele tinha deixado para ele, estava em pé, tá? Estava todo construído, mas faltava todo acabamento interior, né? De todos os apartamentos, por isso que ninguém morava nele ainda, porque estava ainda em processo de construção. E eu... ai, minha gente, sabe? Eu vou ser bem sincera com vocês. Ele me levou lá com toda a boa vontade do mundo, me mostrou aqui, é isso, aqui, é aquilo, cozinha, quarto e tal. Diferente de onde a mãe dele morava, esse prédio que o pai dele deixou. Era muito organizado, sabe? Os cômodos dos apartamentos eram grandes, era bem espaçoso, tudo bem dividido, tudo bem direitinho. Era aconchegante. Aquilo ali, depois de organizado, ia ficar muito bonitinho. Mas o ambiente, assim, ao redor, era uma coisa muito que me causava um negócio assim, sabe? Eu não respirava. Porque eu imaginava que, meu Deus, qual vai ser o meu fim nesse canto? Num lugar que eu não conheço ninguém, que o lugar... Ninguém fala a minha língua, então eu não vou nunca achar alguém aqui que fale português. Até pra achar alguém que fale inglês aqui, é difícil, porque era um local que não era turístico. Então, a comunicação necessariamente teria que ser em árabe, e eu não falava árabe. E eu pensava, meu Deus, ele vai sair pra trabalhar, eu vou ficar aqui, a minha vida inteira, trancada aqui dentro. Mulher aqui não anda sozinha. Ele não vai poder estar comigo 24 horas. Qual o futuro que me espera aqui? Me digam. E aí, sinceridade, eu digo, ó, minha gente, eu não vou me adaptar nisso aqui, não. Eu não vou. Eu não vou me adaptar, mas de jeito nenhum, porque dói... Não, não, menino, não, pelo amor de Deus, eu preciso de ar pra respirar, eu preciso de liberdade, eu preciso de, sabe, liberdade. E eu não tinha liberdade ali. Quando eu fui pra ver esse prédio, eu já tinha passado por situações de estar em casa e na casa lá da mãe dele. Chegar alguém pra visitá-lo e eu ter que correr pro quarto, porque homem estranho não vê a mulher educada. Já tinha passado por situações de sair com ele e eu me arrumar primeiro e ele... Eu queria ir pra varanda, olhar a rua e não poder, porque mulher não fica em varanda. Já tinha passado por situações de andar na rua e chamar a irmã dele pelo nome e levar um fora, porque na rua ninguém pode chamar o nome da mulher, tem que chamar a mulher pelo nome do marido. Então, assim, eu já tava sufocada com tanta coisa de mulher não pode, mulher não faz, mulher não olha, mulher isso não... Repetindo o que eu falei num vídeo anterior. Essa foi a minha realidade no Egito, certo? Isso não quer dizer que porque essa foi a minha realidade, tem que necessariamente ser a realidade absoluta do Egito inteiro. Não, não é isso, ok? Pode ter outras áreas, outros bairros, outras pessoas, outros grupos de pessoas que não sejam tão restritos quanto esse a que eu tive acesso. Certo? Mas a minha realidade lá foi muito restrita. Muito mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. E isso me sufocou. E eu não sou muito o tipo da pessoa, sim senhor, não senhor. Não, eu gosto de ter o meu espaço. Eu gosto de fazer as coisas que eu não quero fazer e não fazer quando eu não quero fazer. Principalmente coisas que não tem uma explicação lógica. Por exemplo, não, não fica... Tu tá na rua, tu não pode chamar a mulher pelo nome dela. Sim, mas por que eu estando na rua ninguém pode me chamar por Nadir? Se Nadir é meu nome, não, porque não pode. Você na rua tem que ser chamada pelo nome do seu marido. Tá, eu sei que é cultura, eu sei que eu tinha que respeitar aquela cultura, mas eu não era obrigada a viver. Não era aquela coisa que ou eu vivia com aquilo ali ou eu morria, não. Eu tinha a opção de não viver com aquilo. E como os planos dele sempre, desde muito tempo, era sair do Egito, né? E ele me usou pra isso. Então, quando eu falei pra ele, vem cá, você não pensa em morar no Brasil, não? Porque, óbvio, né? Se eu tava na dança, eu tinha que dançar. Eu não cheguei lá e falei, ó, é o seguinte, eu não vou morar aqui não, porque essa cultura eu não me adequo. Não, eu também não cheguei assim, eu não sou doida. Primeiro eu tentei me adaptar à cultura. Tentei com todas as forças imagináveis e inimagináveis do planeta. Eu vi que eu não ia conseguir. Eu vi que ia chegar um tempo que a purpurina do momento iria acabar. Eu vi que ia chegar um tempo que o novo iria virar rotina. E quando o novo virasse rotina, eu não ia saber lidar com aquilo. E aí eu cheguei pra ele e falei, vem cá, tu não pensa em morar no Brasil, não? O que é que tu acha de tu ir ao Brasil e tentar a vida lá? Não sei, de repente tu pode conseguir um emprego lá, tu é muito inteligente e tal. Ô meu Deus do céu, ele não pensou duas vezes. Quando eu falei, o que é que tu acha de ir morar no Brasil? Vou, quando a gente vai? Vamos lá, vamos logo, vamos. É pro Brasil, vou agora. Só se for agora. Claro que na hora eu nem, ô meu Deus, besta toda, eu nem desconfiei em nada, né? Eu imagino assim, poxa, ele me ama tanto que ele vai abrir mão da cultura dele. Pra morar no Brasil, poupinha causa, meu Deus, que lindo, que amor. Ah, pois, viu? Enfim, eu sei que, meses depois, eu não me adaptei lá, né? Era o som dele, tudo que ele queria, era que eu não me adaptasse lá no Egito. E aí eu acabei voltando pro Brasil, ele veio também, o resto, algumas coisas vocês sabem, outras vocês não sabem, algumas eu contei, outras eu vou contando com o passar do tempo. E é isso, minha gente, é isso. Por isso que eu falo tanto aqui, sabe, nas nossas marias, que é interessante que as marias procurem saber qual é a realidade do camarada no país que ele mora. Que seria muito interessante se todas as marias tivessem a oportunidade de ir ao local, ao país do camarada, ver o meio em que ele vive, ver se ela se adaptaria ao meio em que ele vive, ver se aquilo lá era bom pra ela ou não. Porque eu não fiz isso, eu fui, eu dei um tiro no escuro. Eu fui pro que viesse, o que viesse eu tava lá abraçando. E quando eu tava lá dentro da realidade, eu vi que a coisa não era tão fácil não. Por mais que eu tivesse tentado me adaptar, por mais que eu tivesse, sabe, aquela coisa, ah, não, eu amo, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou, não, não dá. Porque tu tenta, tu tenta e tu tenta, mas tem uma hora que chega o teu limite. E, enfim, a minha realidade lá foi difícil. E a realidade dele também, eu não o culpo por ele ser, por ele viver na realidade que ele vivia. Como eu falei no vídeo anterior, não era que ele era uma pessoa palpérrima, que passava necessidade, não. Ele tinha uma vida normal, ele trabalhava, a mãe dele trabalhava, o pai dele deixou, ele, a irmã e a mãe, tudo organizado, ele tinha. Mas, assim, era uma vida difícil. Não era pobre de uma realidade que passou a necessidade. Mas tinha que ralar muito, tinha que trabalhar muito pra ter uma vida legal. E isso pra mim foi um choque. Foi um choque mesmo. E olha que aqui no Brasil, eu não sou a rica do pedaço, não. Minha vida aqui é normal também. Mas eu senti essa dificuldade quando eu cheguei lá. Mas, enfim, passei, graças a Deus, superei. Estou livre dele. Ele está pra lá, vivendo a vida dele, estou pra cá, vivendo a minha vida. E hoje eu pego todas essas experiências que eu tive pra tentar ajudar as meninas que por um acaso estejam fazendo o que eu fiz. Enfim, eu tento aqui de todas as formas fazer com que o pessoal não tenha que passar pelo que eu passei, certo? Mesmo que eu saiba que a minha realidade não é necessariamente a realidade absoluta das meninas que estão por aqui hoje em dia, mas tem muita coisa que é muito similar ao que eu fiz. E eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Por isso que eu fico aqui insistindo, insistindo. Meninas, abram os olhos, meninas. Tomem cuidado. Enfim, é isso aí. Muito obrigada quem acompanhou até agora. E a gente se vê no próximo vídeo.